Esta semana, em Manuel e Silvana, Vicente abre seu dolorido coração. Eu sou realmente apaixonado pela Maria José. Só o que quero é que tudo isso termine bem, Vicente. Enquanto Maria José descobre algo preocupante. Porque ela tá mandando mensagem com carinhas felizes. Eu fico com o senhor por coisas que não valem a pena. Tá proibido de convidá-la pro casamento. E a batalha por Silvana apenas começou. Eu vou fazer o impossível pra trazer de volta a vida que a minha família merece. Manuel e Silvana. Novos episódios de segunda a sexta, às seis da noite. Só no Telemundo. Sinta a paixão.